Olá pessoal, meu nome é Josibando, Pet de Ciência da Computação e essa é a aula 8 do nosso curso Criando Jogos 2D com Unity. Hoje nós vamos ver a UI, User Interface, vamos ver o que é Canvas. Sempre que a gente vai criar uma User Interface, a gente vai precisar usar esse aí, Canvas, SIG, GameObject. Vamos ver alguns UI elementos, vamos ver os textos, botões, essas coisas. Rect Transform, que a gente já falou anteriormente, vamos ver um pouquinho mais como funciona. E nós vamos continuar a nossa implementação do projeto com os menus e o HUD, o Win. O Canvas, ele é uma tela onde todos os elementos da interface do usuário, eles vão estar. A gente vai precisar criar um Canvas sempre que for criar um elemento da interface do usuário, que ele vai servir como uma referência para usar o Transform, para posicionar os elementos na interface. Porque até então, mesmo a gente usando 2D, a gente tem os Transform com referências no mundo 3D, né? A gente tem os elementos, as coordenadas com o XYZ. Quando a gente cria um Canvas, os elementos que estão como filhos do Canvas, eles vão estar referenciados a uma tela. Então, eles vão ter coordenadas 2D. E, quando a gente cria um elemento, o Canvas, ele é gerado para a gente automaticamente. E ele é que vai ser posicionado com relação ao posicionamento global, né? Então, a gente tem um jogo 2D, mas se a gente tivesse um jogo 3D, o Canvas, ele ia ser posicionado em relação à câmera. E, a partir daí, todos os elementos iam ser posicionados em relação a ele. Os elementos de interface de usuário seriam posicionados em relação a ele com posicionamento local. A gente viu a diferença entre posicionamento, o position local e o global. Então, a gente tem, no caso dos elementos de interface de usuário, o posicionamento relativo ao Canvas. A gente também tem, da mesma forma, o posicionamento local, né? A gente vai ver um pouquinho mais como funciona. E, o Canvas, ele vai ser mostrado com um retângulo na Scene View. A gente vai, com o nome da interface, a gente vai mostrar o Canvas. Temos aqui os elementos, alguns elementos de interface, não são todos, mas alguns importantes. A gente tem o Panel, que vai representar um background, por exemplo. O Text, o TextMesh Pro, que é um texto com algumas funcionalidadezinhas a mais. É uma imagem, a gente pode carregar a imagem. Botões, Toggle, que seria o botão de ligar e desligar, mais ou menos. Funciona, mais ou menos, como um interruptorzinho. E, ele funciona, na prática, como se fosse um checkbox. O Slider, que a gente vai usar para fazer o volume, né? Para selecionar o volume do som. Scroll Bar, que é a barrinha de rolagem, né? Quando a gente tiver um texto muito longo, a gente vai usar o Scroll Bar. O Drop Down, que é um menu que você seleciona de várias opções. Você tem várias opções, você clica nele, ele abre as opções para você selecionar. E o Input Field, que seria um campo de texto, onde a gente pode entrar com o texto, digitar o texto. O Rect Transform, ele... Como a gente viu anteriormente, o Rect Transform, ele é um componente que é derivado do Transform. Então, ele é um elemento que também não pode ser removido. Ele é um componente que não pode ser removido. Cada GameObject, ele pode ter um Transform ou um Rect Transform. Quando esse elemento tem um Rect Transform, ele é um elemento de interface de usuário. Enquanto o Transform vai ser elemento da nossa cena, posicionamento global do jogo. O Rect Transform, ele vai estar, geralmente, associado à câmera. Como elemento de interface. O posicionamento do Rect Transform, ele é feito com base em anchors. A gente vai ver um pouquinho isso, isso um pouco melhor na interface. A gente vai mexer nisso mais na interface, a gente não vai mexer em código com ele. Mas é possível, vocês podem olhar na documentação. E aí, a gente tem o... Esses anchors são os pontos de ancoragem. A gente pode ancorar no topo, no posicionamento X. Então, a gente vai fazer... Quando a gente ancora no topo, a gente vai dizer quantas unidades de distância a gente vai ter do topo. Do bottom, a gente pode fazer do mesmo jeito. A partir do inferior, quanto que a gente pode se distanciar. A gente pode ancorar no centro também. Não está aí, mas a gente vai ver na interface. A partir do centro, de onde a gente vai... Quando colocar negativo, ele vai para cima. E positivo é do centro para baixo. O left e right, para posicionar em relação ao X. E a gente vai ver outros pontos de ancoragem. Mas o mais comum são esses. A gente vai ancorar em relação a um dos extremos. E aí, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto. Criando um menu inicial para entrar no jogo. Eu criei uma cena aqui chamada menu. Que é onde a gente vai criar os nossos elementos de interface gráfica. Para fazer o nosso primeiro menu. Nós vamos criar... Começar criando um button. Esse botão a gente vai... A gente tem duas opções aqui. Para tudo que tem texto. Vocês podem ver. A gente tem o texto com o TextMesh Pro. O Dropdown. E o InputField. E o Button. O Button dentro dele tem um texto. A gente tem essa opção TextMesh Pro. A gente tem o original e a TextMesh Pro. A gente vai usar essa opção. Porque o TextMesh Pro tem algumas funcionalidades a mais que a gente pode colocar para o nosso texto. A gente pode colocar sombra, ingredientes, algumas coisinhas a mais que a gente pode enfeitar o texto. E também porque ele tem uma renderização um pouco melhor. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas assim que a gente cria um TextMesh Pro, vai aparecer essa caixa de diálogo para a gente importar. Que é como se fosse um plugin. Uma funcionalidade que a gente vai estender. A gente clica em import. Importa os pacotes que a gente vai precisar do TextMesh Pro. E aqui a gente tem o nosso botão. A gente vai chamar esse botão de PlayButton. E aqui no Text, a gente pode chamar ele de PlayText. E a gente tem aqui no Spectre um dos componentes chamado TextMesh Pro. Que a gente vai editar as propriedades de texto. Aqui primeiro a gente tem a caixa, que é o texto mesmo, que vai dentro do botão. E tem outras coisas que a gente vai colocar aqui. A gente vai editar aqui. A primeira delas é a fonte. A gente tem uma fonte que já foi colocada aqui para a gente. Mas a gente pode criar fontes personalizadas também, baixando. No caso a gente vai baixar aqui essa fonte aqui no Google Fontes. A fonte bangers. E ela já está aqui. Salva no assets. A gente criou uma pasta fontes bangers. E aqui a gente tem a fonte já com um asset criado. Mas eu vou deletar aqui só para mostrar como que faz para criar um... A gente cria outro asset aqui que eu vou deletar. A gente tem a fonte. Se a gente for lá no arquivo, a gente vai ver que é uma fonte TTF. E a fonte que o nosso TextMesh Pro usa é um asset do próprio Unity. Então a gente vai pegar o TTF, clicar no arquivo TTF, clicar com o botão direito, create, TextMesh Pro e font asset. Aí a gente vai criar aqui um asset que a gente vai poder usar no nosso PlayText. Percebe que está com o mesmo símbolozinho aqui, um F azul. A gente clica aqui e a gente conseguiu modificar o nosso button para o texto que a gente queria. Ou para a fonte que a gente queria. A segunda coisa que a gente vai mostrar, que a gente vai mudar, no nosso botão, vai ser a cor. A gente vai colocar a cor aqui. A gente tem os três componentes de cor e o alfa, que é a transparência. A gente vai deixar a transparência no máximo. E os componentes de cores a gente vai colocar no máximo porque a gente vai criar um gradiente. E aí, por que a gente vai colocar a cor no máximo? Porque essa cor aqui vai funcionar como se fosse uma multiplicação da cor. Então, a gente colocar o branco seria equivalente a usar o 1. Então, a cor que a gente deixar aqui vai se misturar com o gradiente. Então, eu vou deixar essa cor aqui só para mostrar como fica o resultado. A gente vai colocar um amarelo de cima. E aí, percebam que ele não ficou totalmente amarelo. A gente vai precisar alterar aqui essa cor aqui. Se a gente deixa a cor totalmente branca, a gente tem um resultado diferente, que é o resultado esperado. Um gradiente do branco até do amarelo. Vamos apagar a cor de fundo do nosso botão, só para não atrapalhar o que a gente está vendo. A gente tem aqui, depois eu vou explicar essas cores. A gente tem o normal color. Temos o highlighter color, que é quando a gente coloca o mouse sobre o botão, a cor que vai aparecer. Por enquanto, vamos colocar tudo com o alfa zero, mas a gente vai alterar isso depois. E select the color, que é quando a gente seleciona o botão. E aí, a gente tem um gradiente do amarelo até o branco. A gente vai fazer um gradiente do amarelo até o laranja. E aí, a gente vai pegar essa cor aqui e copiar aqui. Essa é uma forma de fazer. Só que a gente vai aplicar esse mesmo gradiente para todos os nossos botões, todos os textos dos nossos botões. Então, para poder fazer isso, a gente vai precisar criar um gradiente. A gente tem um asset de gradiente, que se a gente for aqui com o botão direito, create. A gente tem o text mesh pro, cadê? Text mesh pro. Color gradient. Então, a gente pode criar um objeto do tipo gradient. A gente vai colocar menu text. E aí, a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Só que aí, ele vai estar salvo para poder aplicar em todos os outros botões, caso a gente crie outros botões mais adiante. Isso aqui, a gente copiou o código da cor, a gente pode colar. Se você não tiver copiado, você pode vir aqui, selecionar e copiar para criar no nosso gradiente. E aí, com o gradiente criado aqui, o asset de gradiente, a gente pode arrastar nesse campo aqui, que a gente tem color preset. Pode selecionar e arrastar para aqui. E aí, qual a vantagem de você ter isso aqui num color preset, ao invés de editado aqui? Porque quando eu fizer um ctrl-c e ctrl-v, eu vou criar um outro botão com as mesmas características. Então, aparentemente, seria um trabalho a mais criar esse componente, esse asset. Mas, a vantagem é que quando você editar aqui, o resultado vai aparecer imediatamente em todos os botões, todos os textos que a gente aplicou esse gradiente. Então, vou trazer, voltando para o normal. E aí, isso aí facilita a vida. Se mais para frente a gente precisar editar o nosso texto, mudar a cor do nosso texto, a gente consegue mudar uniformemente de todos os textos, sempre precisar ir um por um. E aí, a gente vai criar também um pano de fundo no nosso canvas, a gente vai criar um panel, aqui. E aí, percebam que o panel está com a transparência, a gente vai colocar ele no máximo, percebam que ele está na frente, a gente vai selecionar e colocar ele para trás do play button. E aí, nós vamos usar um background aqui com uma imagem. Em Source Image, a gente vai usar a imagem do background do espaço. Nós vamos também adicionar sombra ao nosso botão, ao texto aqui. A gente pode adicionar sombra com essa função aqui, essa opção Underlay. A gente marca ela. E aí, a gente tem algumas opções aqui que a gente pode mexer. O Offset em X é o deslocamento da sombra em X. Percebam que ele vai para um lado para o outro. A gente vai colocar em 1. O Offset em Y é a altura. A gente vai colocar em menos 1, vai ficar para baixo. E o Delete é o quanto que ele vai crescer essa sombra. Pode ir negativo, ele vai diminuir. Positivo, ele vai crescer essa sombra. A gente vai colocar, a gente vai deixar como 0 mesmo. E o Softness é a suavização da sombra. Ela pode ficar mais perceptível ou mais borrada. A gente vai colocar como 0.5. E aí nós vamos começar a duplicar os botões. Esse segundo vai ser o botão de opções. E esse aqui vai ser o Exit. E agora nós vamos posicionar os botões, que por enquanto todos estão com o mesmo texto e um em cima do outro. Vamos mudar o texto para Options. E agora nós vamos começar a mexer no Rect Transformer. E aí eu falei sobre os anchors, né? Nós estamos com o texto selecionado e a anchor dele está como para Stretch. Que ele vai se adaptar, o tamanho dele, ao elemento que é Parent dele. O que nós vamos posicionar mesmo é o Button e não o Text. Então, o Button, como ele é filho do Canvas, ele vai estar posicionado em relação ao Canvas. E aí a gente tem aqui que ele está centralizado. E aí a gente pode alterar a posição em relação ao centro, já que ele está centralizado. Tipo, aqui e colocar 0, 0. E aí ele vai estar exatamente no centro da tela. Mas aí a gente pode posicionar ele um pouco acima da tela. De repente, os valores positivos vão colocar ele acima da tela. Então, vamos colocar 30. A gente poderia colocar os anchors também como sendo a partir do topo. E aí percebam que o valor de Y mudou para negativo. Então, os valores negativos estão daqui para baixo. E os valores positivos daqui para cima, ou seja, ele vai para fora da tela. Se a gente colocar a partir do Bottom, ele está com o valor positivo. Então, os positivos eles são para cima. A âncora está no Bottom e no Centro. A gente tem o valor que pode ser Left, Center ou Right ou Stretch, que ele vai se adaptar ao Parent. Nesse caso aqui, se a gente colocar, por exemplo, Stretch, Stretch, ele vai se adaptar ao Parent. E a gente vai ter como colocar, em relação ao Parent, qual o espaçamento, a Left. E, por exemplo, a gente tem aqui, se a gente colocar 150 e 150 aqui, ele vai alterar o tamanho também do objeto. Se a gente coloca, de novo, a partir do Centro, percebam que Width e Height, ele foi, ele reapareceu aqui. Quando a gente estava usando o Stretch, o Width e o Height, ele é setado automaticamente a partir das margens que a gente coloca. Mas vamos colocar os nossos botões, vamos posicionar eles de acordo com o Centro mesmo. E aí, a gente tem o Play, a gente vai colocar o Play lá em cima, vamos posicionar ele no Centro. Posição 50, o Options na posição 10, e o Exit, a gente vai ter que mudar o texto. Vamos posicionar o botão Exit. Posição 0, posição menos 20, menos 30. Agora nós vamos começar a adicionar, primeiro vamos agrupar esses botões, porque a gente vai ter um segundo menu dentro de Options. A gente vai ter Play que vai direto para o jogo, o Exit que vai fechar o programa e o Options vai sair para um outro menu. E aí, para agrupar esse novo menu, a gente vai criar um Empty Object. Vamos chamar ele de Main Menu. E vamos colocar todos os botões dentro dele. Isso aqui bagunçou um pouquinho a hierarquia. Ok. Agora está correto. É só renomear os textos. E aí nós vamos começar a fazer um Option Menu. E vamos desativar temporariamente o Main Menu. Ah, isso é só uma coisa que eu esqueci aqui. Percebam que quando a gente clica no objeto Main Menu, aparece esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui é o tamanho do, como vocês podem perceber, o Width e o Height está 100%. A gente pode adaptar o tamanho, isso aqui é o tamanho do Canvas, já que ele é um filho do Canvas. Para fazer isso, a gente segura a tecla Alt e clica aqui em Stretch. Ele vai ficar exatamente do tamanho do Parent. A gente vai fazer isso também para o Main Menu. Alt e se adapta. E agora nós vamos começar a criar o Options Menu. A gente vai começar pegando esse texto aqui, copiando o Option Menu. E vamos desativar temporariamente o Main Menu. Clicando aqui, só para a gente poder visualizar apenas os objetos que a gente vai ter dentro do Menu Options. Dentro do Menu Options, a gente vai ter esse, centralizar ele, vamos ter o título, esse Options seria o título do Options. E a gente vai ter dois botões, um botão de, dois botões de volume. E, aliás, são dois sliders e um botão de voltar. A gente vai criar um slider, clicando aqui, botão direito, UI e Slider. E a gente vai duplicar esse slider. E esse, o segundo slider vai ficar a menos cinquenta. E aí, vamos ser também um outro texto. Esses slides vão representar o volume, né? Então, aí a gente vai ter o Sound Effects Volume. Aqui vai em Sound Effects Volume. Nós vamos alterar o tamanho do texto para 2022 e a Width a gente vai colocar 180. E aí, vamos posicionar ele a 20 e vai ter um outro Sound Effect, outro volume que não vai ser de Sound Effect. Vai ser o Music Volume. Ok, e aí ele vai, a gente vai posicionar ele a menos 20. Vamos colocar o Alp um pouquinho mais acima. Ok, o Music Volume vai um pouquinho mais abaixo, talvez o menos 25. Menos 30. A gente ainda ficou bom? Ok. E nós vamos alterar esse slider. Começando pelo Fill Area. A gente tem aqui o Fill Area. Quando a gente clica em cima, a gente vê que o quadrado não vai até o final. Por causa dessa margem aqui, 15. A gente vai colocar a margem zero, para que ele preencha todo o local. E no Fill, a gente vem aqui em imagem, vamos mudar a cor, para colocar uma cor escura. E um background com uma transparência. O Randall a gente vai desativar, essa bolinha, para a gente ficar sem a bolinha. Na verdade era o background. O background que a gente ia mudar a cor. O background vai para preto, com 100 de canal alfa. E o Fill Area, na verdade, a gente vai usar esse Color Picker. A gente vai pegar uma cor dentro do nosso gradiente de cor da... E vamos retomar o alfa para 255. Pronto. A gente já tem o nosso slider. A gente só vai aumentar o tamanho. De 20 para 30. E a gente vai duplicar esse slider. Para a posição... É, menos 50. Vou substituir esse slider. Pronto, aqui vai fazer tudo de novo. Deletar esse slider. E esse aqui vai estar na posição menos 50. Opa. Posição menos 50. Pronto. E aí se a gente der Play, a gente já pode ver que é possível a gente mover esses slides. Em aulas futuras a gente vai pegar esses valores para poder armazenar quando a gente estiver vendo persistência. E, por enquanto, o Options está pronto. E por fim, a única coisa que ficou faltando foi a gente criar as opções para os botões. A gente vai começar criando um component aqui dentro do main menu de script. Que vai ser o menu. Nós vamos editar esse script. E aí nós vamos criar um método para Play Game, que ele vai sair da cena de menu para a cena de jogo. E um Quit Game que vai fechar a nossa aplicação. E aí para usar a cena, para a gente poder ir para uma outra cena, a gente vai precisar importar da Unit Engine um pacote chamado Scene Management. E nesse Scene Management a gente tem uma classe chamada Scene Manager. E dentro dela a gente tem o método Load Scene. E esse Load Scene ele pode receber uma tag de uma cena, o nome da cena, ou pode receber também o índice. A gente viu quando eu estava falando de cena, que a gente tem no nosso Build Settings. Aqui em Build Settings a gente tem, no caso aqui a gente não está com nenhuma cena, mas vamos adicionar. A gente vai aqui em SINES, uma outra forma que a gente pode adicionar a cena é clicando e arrastando também. A gente pode adicionar a cena que está aberta, mas a gente pode clicar e arrastar. E aqui a gente tem o índice da cena, o 0 e a 1. A gente pode colocar esse índice lá, ou a gente pode colocar o nome. Nesse caso aqui a gente tem a Sample Scene. Mas eu vou colocar o número, eu vou usar o número e tenho para mostrar a vocês também uma opção que pode acabar sendo útil se você estiver utilizando muitas cenas. Então, Get Active Scene. Digamos que você tenha fases, você vai passar para, e você tem uma ordem nessas fases. Tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4 e assim sucessivamente. Você vai colocar essas fases em ordem, o Build Scene, e você pode usar um Get Active Scene e você tem como acessar o índice dessa cena. E aí é só adicionar 1 e você vai diretamente para a próxima cena da sequência de cenas no Build Settings. Aliás, isso aqui iria dentro do... A gente vai criar um método público chamado Play. Play, 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 Public, Void, Play. E vamos colocar esse SceneManage. Que esse método vai ser o que a gente vai usar no botão Play, da nossa interface. E também a gente vai ter um outro método da nossa interface chamado Quit, Quit Game. E tem um, tem um, um, uma classe chamada Application, que é onde a gente acessa a nossa aplicação. E a gente tem um método Quit dentro da Application e a gente só vai precisar disso para os botões do nosso menu principal. E aí, agora a gente tem os métodos lá implementados. Como é que a gente atribui um método a um botão. A gente pode, a gente vem aqui no botão, é, lá embaixo tem um clique. A gente clica em adicionar. E a gente tem aqui, é, tem aqui uma referência para um objeto, né? Ele é um GameObject. A gente pode arrastar qualquer objeto para cá. A gente vai, é, adicionar o objeto MainMenu. Que esse objeto é onde a gente colocou o nosso script. O script que a gente acabou de criar, ele está como um componente desse objeto. E aí a gente pode acessar aqui, em MainMenu, aparece o componente do script aqui. Onde a gente pode acessar os métodos que a gente acabou de criar. A gente pode atribuir o Play para esse botão. O Exit, a gente vai atribuir, a gente vai colocar também o MainMenu. O MainMenu. Atribuir o método QuitGame. E no Options, a gente vai fazer, a gente pode adicionar um, a gente pode pegar uma referência. O Options, a gente vai entrar nesse, é, nesse menu que está desativado, né? A gente pode fazer uma referência a esse menu. E os objetos, quando a gente estava vendo um pouquinho da API, a gente viu, é, que tem um SetActive. Que a gente pode adicionar, se a gente for lá na API do, é, do Unit, a gente pode ver que tem esse método que, ele vai, é, mudar isso aqui. Esse CheckBox que a gente tem aqui, é, representa o atributo SetActive. A gente pode vir aqui, e colocar esse SetActive, quando a gente clicar no, no Option. E, além de colocar o Option como SetActive, é, a gente tem que clicar nesse CheckBox, né? Porque, por padrão, o CheckBox desativado vai atribuir o SetActive false. Então, clicando, a gente coloca como SetActive true. Ao mesmo tempo, a gente também vai desativar o Main Menu, né? Pra não ficar um em cima do outro. Se a gente simplesmente ativar o Option Menu, ele vai ficar aí na frente do Main Menu. A gente vem aqui, GameObject, SetActive. E aí, a gente não coloca ele marcado, ele vai ficar como falso. E aí, a gente pode testar, se ele tá indo mesmo pro Option, clicando aqui. A gente clica em Option, veja aqui, ele foi pra Option. Falta só a gente adicionar no botão Back, pra ele voltar pro Main Menu. A gente vai fazer a mesma coisa pro Back. E aí, fizemos a mesma coisa pro Back Menu, só que, aí, o inverso. Ele ativa o Main Menu e desativa o Option Menu. A gente, se a gente botar, apertar o Play, a gente tem aqui, o nosso Options, ele entra no nosso Menu de Options e, tá? Aperta o Back, ele volta. Options. E aí, no Play, a gente entra no jogo. A gente pode jogar. E aí, no Exit, o Exit, ele não vai fazer nada, porque ele só vai sair do jogo se você não tiver dentro do editor. Ele não vai cancelar o modo Play. Então, a gente não tem como testar o Exit, a não ser que a gente faça o Build do jogo. E aí, fica como um exercício criar a interface de usuário do nosso jogo da fase da nave. E aí, quando a gente aperta o Play, o que foi implementado aqui foi a pontuação, que é, a cada nave que a gente destrói, a gente deveria incrementar a pontuação. E a vida do Player, que é a cada colisão, ele vai diminuindo no slider. E também a gente implementou, a gente vai implementar o Menu, que quando a gente aperta Ask, ele vai aparecer, é, parecido com o Menu Inicial, só que ao invés de Play, a gente tem o Resume, pra voltar depois da pausa, o Menu de Options, o Botão Back e o Exit, pra sair do jogo. E aí, pra implementar esse botão de Pause, a gente cria em Canvas. Pode ser em Canvas, ou pode ser em um desses outros objetos, mas o bom de Canvas é porque você pode gerenciar os outros menus, que estão dentro dele. E aí, a gente tem um script chamado PauseMenu. Se a gente for aqui no script, PauseMenu, como foi implementado, a gente tem uma referência pra o Menu de Pausa, aquele Menu Inicial, que a gente vai arrastar aqui. Nesse campo PauseMenu, a gente vai arrastar esse Pause aqui. E na nossa função Update, a gente espera receber o Input do Escape. E se a gente tiver, a gente tem uma variável pra saber se o jogo tá pausado ou não. E se o game tiver, que ela inicialmente vai ser setada pra Fausta, se ele tiver pausado, ele vai entrar no método Resume, e caso contrário, ele vai entrar no método Pause. E aí, pra pausar ou despausar o jogo, a gente vai usar um método da classe Time. Dentro da classe Time, a gente tem esse método estático, aliás, esse atributo estático, Time Scale, que a gente vai setar pra 1 quando a gente tiver pausado, pra voltar à velocidade normal, e quando a gente tiver com o jogo na velocidade normal, né, quando o jogo estiver rodando, a gente usa o Time Scale setado pra 0, pra poder parar o jogo. E aí, a gente vai colocar também, a gente vai usar o menu pra setar o menu, o Sector Active, né, que a gente viu, o método Sector Active, que a gente vai habilitar ou desabilitar o GameObject, no caso, a gente vai habilitar ou desabilitar o Pause Menu, que a gente colocou uma referência lá, interface, e atribuir a variável GameSposed pra Fausta no Resume, e True no Pause, pra alterar a variável que a gente criou aqui dessa classe. E aí, pro nosso Score, aqui ele está como um texto normal, mas você pode usar o TextMeshPro, a gente tem um texto com o nome Score, só, a palavra Score, e o texto realmente, ScoreText, que ele vai armazenar o valor do Score. Aí, nesse texto, que vai ter o número da pontuação, ele vai ter um script, um script chamado Score. Nesse script Score, a gente vai simplesmente, a gente vai ter uma referência pro texto, o ScoreText, e uma referência pro PlayerChic. E aí, a gente vai pegar o atributo Score do nosso Player, e transformar em String. E aí, no nosso Player, a gente vai implementar a pontuação do jogador. E aí, além disso, além do Score, a gente vai ter também o HealthBar, que a gente vai ter dentro dele, também um script de HealthBar. E aí, dentro do HealthBar, a gente vai ter uma referência pro nosso Slider, que a gente vai criar aqui, esse Slider verdinho, parecido com o que a gente criou pro volume. E aí, a gente vai colocar uma cor verde, que vai remeter mais ao Life. E a gente pode setar o valor do nosso Slider. Primeiro, a gente vai criar um método SetMaxHealth, que vai ser igual ao Health do nosso Player. E o SetHealth, que ele vai ser o Health atual do jogador. E aí, no PlayerChip, a gente vai ter no TakeDamage, a gente adiciona no nosso HealthBar o SetHealth, e quando a gente inicializar ele, a gente vai pegar o HealthBar e setar o máximo, a saúde máxima, pra saúde máxima do nosso jogador. Que é, no caso, o Health que a gente tem aqui. O quanto de Health que o jogador tem. Claro, a gente tem que colocar também uma referência pra o nosso HealthBar. Que a gente vai colocar aqui, em Actos, PlayerChip, a gente vai ter no script do Chip, uma referência pra o HealthBar, que a gente vai arrastar a nossa HealthBar pra cá. E aí, perceba que quando a gente arrasta, ele já vai reconhecer o script que tá dentro do HealthBar. Tá aqui. O script do HealthBar. E por hoje, é isso. Essa foi a nossa aula 8. Do curso de hímeto.